Meu Deus, tem muito zumbi! Socorro! Eu vou... Socorro, Marcelo! Cadê você? Socorro! Aaaaaaah! Pera, que música é essa? Que que tá acontecendo aqui, Marcelo? Você não vai me ajudar não? Vai ficar dançando? T... Dançando? Tem alguém dançando aqui, Eduarda? Eu não vi ninguém dançando não. Claro que eu vou te ajudar, minha filha. Vamo que vamo! Bora, Marcelo! Me ajuda, por favor! Eu tô quase morrendo! Aaaaaah! Pera, de novo essa música? Eu não acredito! Tô curtindo o partidão!